de água fria, que a partir de amanhã, a Rede Havan inaugura uma mega loja aqui na capital e Vanessa Braz tem as informações ao vivo pra gente. Vanessa já tá por aqui. Olá, Vanessa, boa noite. Oi, Thaís, muito boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham. Nós estamos acompanhando agora uma apresentação motivacional e a gente agradece o apoio dos funcionários da Havan. Essa loja será inaugurada amanhã, a partir de novembro da manhã, a partir de novembro da noite. Thaís foram mais de 60 mil currículos que foram distribuídos pra concorrer a 150 vagas. Havan, muita gente e esses colaboradores estão aqui, exatamente, nessa recepção promovida por Luciano Hang, que é o empresário da Havan, uma empresa que chega aqui a João Pessoa com essa geração de renda muito importante. Cícera Lucena, prefeita da cidade, está aqui ao nosso lado pra falar exatamente da importância dessa loja que chega aqui a João Pessoa. Boa noite. É um motivo de alegria, porque estamos tendo a oportunidade de gerar emprego por mais de 50 mil pessoas que disputaram esses empregos e isso vai melhor distribuir a renda, vai ampliar a concorrência, vai ganhar aqueles que arrumaram e conseguiram emprego, mas também vai ganhar aqueles que, como consumidores, vão ter a concorrência ampliada e poder comprar melhor. Muito obrigada, Cícera, pelas informações. A gente vai acompanhando aqui toda essa recepção que foi programada para a imprensa e também para os seus colaboradores. Luciano Hang fez uma homenagem ali aos cangaceiros, vestindo um traje típico. E a inauguração, como eu disse, será amanhã, a partir das 9 horas da manhã, um estabelecimento que agrega lojas, lojas com roupas, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, cama, mesa, banho, enfim, são cerca de 20 metros quadrados de loja com estacionamento gratuito. Essa já é a loja 168, ou seja, são 168 lojas espalhadas por 20 mil estados aqui do nosso Brasil. O estabelecimento, como eu disse, que vem gerando renda e trazendo emprego também para toda a população aqui de João Pessoa. E os funcionários que estarão aqui recepcionando toda a população a partir de amanhã estão aqui. Já receberam treinamento há cerca de dois, três meses, vêm passando por um treinamento para poder atender a população paraibana a partir de amanhã. A inauguração será a partir das 9 horas da manhã e a loja funcionará das 9 da manhã até as 10 horas da noite. Muito obrigada pelas informações, Vanessa. É mais um loja que vem movimentar então a nossa economia notícia positiva. E depois do intervalo tem a final do campeonato paraibano feminino de futebol. E a programação do...